E aí gurizada tudo tranquilo primeiro queria desejar um bom dia para todo mundo que tá nos assistindo né e no vídeo de hoje como sempre aquela pegada de manhã cedo aí nem tão cedo assim as nove da manhã né falando de trade qual as melhores cartinhas que você pode investir é para mais nos próximos dias ganhar uma boa grana revendendo elas né se você é novo aproveita se inscreve no nosso canal a gente sempre traz vídeos do modo Ultimate Team tem vídeo de trade tem vídeo aí é de pack open tem vídeo falando se vale a pena fazer os demais ou não que foi que é o hype das três da tarde né que eu lanço as quatro de vez em quando faço review de jogadores review de time dos inscritos então tem bastante conteúdo relacionado ao modo T tá é muito obrigado por todo mundo tá nos assistindo você também é muito bem-vindo para fazer parte do nosso grupo do WhatsApp é o primeiro link da descrição de qualquer um dos nossos vídeos o segundo link pessoal é do nosso parceiro do canal aqui é da escola de trade né do Leandro Santos onde ele vai ensinar para você aí fazer trade de curto médio e longo prazo né vai falar quanto você pode pagar nas cartinhas quanto você pode vender tem vários vazamentos de conteúdos em primeira mão lá também você fica sabendo os meses que vão antes mesmo de saírem né com planos por menos de um realzinho por dia bem baratinho é só falar que veio do aqui do canal Henrique aí do canal TNF que ele consegue um desconto para você está bora lá para o vídeo então é na parte da manhã cara a gente sempre fala de cartas boas para investimento tá e o fato que ultimamente tem pedido aí nos demês cartas oito três oito dois oito um algumas raros né os platas raros o que a gente não tá vendo ultimamente nos demês pediu muito né são os orinhos comum né cara e qual é que é o trade que eu tenho para passar para vocês então você vai botar ouro comum é preço máximo 350 e você vai tentar comprar os caras como haverá um pouquinho melhor né e de nacionalidade forte somente de nacionalidade forte tá e vai pesquisando aqui cara vai olhando daqui um pouco ó por exemplo esse vaso aqui vou comprar o preço para ver quanto é que ele tá olha só o absurdo que tá essa cartinha ó praticamente 850 moedas então eu sei que eu posso pagar 400 nele tranquilo ó aqui já pagaram praticamente o que valia né enfim mas já saiu uma por 850 né vamos passar para outro não deu certo a gente vai tentando outro um titi vou pagar 400 vamos ver quanto é que ela tá valendo é outra carta que deve estar com preço alto tem gente pagando 600 nela ó tá valendo 1400 óbvio você tem que fazer a comparação pessoal para saber se na sua plataforma o preço é o mesmo entendeu ó mais uma que eu tô falando que eu vou pagar 400 bastone esse aqui 79 é de se pensar vamos ver até que dá não tá tão caro não vamos lá ou para perdemos ele de vista mas enfim vamos passando vamos passando aqui a gente vai então a preferência jogadores nacionalidades fortes menos goleiro e atacante as outras posições praticamente todas você pode dar lance tá é e procura jogadores de ligas boas também né 79 de overall é um bom overall ó 76 já não é um bom overall é muito baixinho tá é você pode ir direto no nome do jogador específico pode mas porque que eu passo a geralzão assim para você essa dica de trade porque aí pessoal vocês não vão lá e dão lance nos mesmos cara todo mundo que assiste o vídeo entendeu então fica bem mais fácil aí de você é não duelar com nós mesmo né da nossa nossa família aqui do canal tnf é bem se baini cara ele é uma nacionalidade muito ruim mas 350 moedas não é um absurdo por ele tá acabei perdendo ele de vista também mas vamos fazer diferente então para ficar um pouquinho mais fácil vamos filtrar primeiro na liga da alemanha tá vamos filtrar para ver que aí fica mais fácil a gente não perde a cartinha de vista né ó o goleiro bauman cara goleiro eu não indico muito mais um goleiro com 82 de overall dá para pagar até umas 500 moedas sem medo de ser feliz tá vamos ver outros jogadores não tem muito da liga alemã ó belarabe 400 moedinha tá rude 350 cramer 350 você tá vendo que tem um preço de 500 moedas dele não compre já então cara que provavelmente pessoal não vai querer comprar porque ele é muito lento ó um francesinho 77 como ele é francês porque acabei perdendo até no lance certo vamos partir para outra outra liga espanha espanha tem bastante muito espanhol aí ó goleiro 80 cara goleiro não é muito interessante tá goleiro deixa de lado vamos deixar de lado escolher aqui atacante também não meia central é muito bom tá tinha um bom overall jogador até vou ver lateral direito 77 o mínimo você paga 350 esse cara dá para pagar até 400 no batman real capoe nacionalidade boa 350 zagueiros pode pagar até 400 tá não deu não deu comprar lateral esquerdo 350 atacante não meia direita até 400 para pagar certo e assim você vai indo você vai pegando os melhores jogadores é as melhores nacionalidades das melhores ligas possíveis a gente já fez da liga da Alemanha vamos para a liga da França e assim você vamos da Itália primeiro você vai nas melhores ligas possíveis tá e vamos ver o cara da Inter de Milão porque que não nacionalidade é muito ruim mas ele da Inter de Milão de vez em quando pede aí Inter de Milão nos grandes confrontos né então é bom você ter ó zapacosta também da Juventus a aqui já pagaram 350 Pablo Mario vou pagar 400 porque ele é espanhol joga numa liga da Itália tá então cara seria basicamente isso mas eu não tô ganhando nenhum jogador o que que você faz cara tenta Sniper bota 400 moedas e tenta Sniper olha quantos tem aqui que você pode Sniper por 400 óbvio daqueles que interessa eu não achei nenhuma mas daqui um pouco você filtra lá por exemplo é bota aqui italianos por exemplo né na liga da Itália e tenta filtrar aqui ó e vai tentando desnaipar a cartinha uma hora aparece uma no mercado ó vamos tentar aqui para ver se aparece uma para nós e até que não que não tá sendo aberto muito pé aqui ó e 450 aparece apareceu ó e tá tem vários mas são tudo jogador 75 então cara isso me diz uma coisa ó isso me indica uma coisa na verdade tá bem ruim para você comprar não compre já tá porque as cartas que tem aqui não são ó o jogador já é um cara interessante ó 400 moedas ó perdi ele mas enfim olha lá conta que ele valia viu então cara essa é a visão você tentar pegar jogadores com 78 79 80 de overall de nacionalidades boas ligas fortes tentando Sniper ou tentando um lance do jeito de outro você vai acabar conseguindo algumas cartinhas tá exemplo básico aqui a gente conseguiu três cartas o bastone você já pode vender eu posso vender agora se eu quiser vender ele tá 1800 moedas aí ó 1700 talvez é no pior das hipóteses 1600 tá ganhei muito dinheiro nele dei sorte o capoe outra cartinha boa aí 750 não tá por 500 agora mas enfim você guarda no seu clube é não compra carta muito repetido tá e assim que aí lançar um demezinho você vende os grandes confrontos é muito bom para dobrar o preço dessas cartas então vocês compra 350 400 vai vender 700 800 moedas nos grandes confrontos agora vídeo fica por aqui muito obrigado não esquece de se inscrever se é novo deixa o like para ajudar a gente até o próximo vídeo valeu